Música Olá amigos, no programa dessa semana nós vamos rever Atlas Ambiental de Porto Alegre completa 20 anos e ganha versão digital No quadro Janela Rural, como o azeite de abacate está sendo utilizado na alimentação Em Paverama, uma família está sendo beneficiada com o sistema solar fotovoltaico Implantado através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar E na Receita da Semana, na Colônia São Manuel, em Pelotas Vamos aprender a fazer uma geleia de morango Assista o Rio Grande Rural através das emissoras conveniadas E também através da internet pelo endereço tv.emater.che.br Música